Música MCMG, Marques na gravação Ó, bota o preto rico, montado em cima do misto Fica a pergunta nos bico, será o que esse cara é? Não é playboy, não é bandido, tem mó cara de vici Mas os trajes de estilo, lá lá, da cabeça aos pés Eu tô porradão de ouro e a nota, deixa o pai pro toro Compra tudo do meu gosto, é um prima de mulher Passado por todo o corpo, fruto preconceituoso Meu pretinho no topo, e nem de maior ainda é diferente Nem ostentação, se a porra é superação Sonho deste molecão, conquista tudo o que quer Então deixe o olho aí, sonhão, meu filho estraga sua visão Me inveja de fusão, mas derruba com a fé Aí não é querer no par, sem querer me gabar Mas o relógio no pulo vai nos arrumar Só que eu fiz motivos de buscar os pantalhos aumenta Pode avisar o meu mar, como de empresaria Aí não é querer no par, sem querer me gabar Mas o relógio no pulo vai nos arrumar Só que eu fiz motivos de buscar os pantalhos aumenta Pode avisar o meu mar, se eu for te empresaria Pode avisar o meu mar, que eu vou te contratar Pode avisar o meu mar, que eu vou te contratar Avisa lá, informe a do violão Vai desenrolar e vai pensar na trabação Vai desenrolar e vai desenrolar e vai desenrolar Dei!